Música 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 Moi salue la presse poline, écrine, télévisée, la presse en ligne Eu digo para mim, para me derrotar, a pressa, para me dar exatamente a opinião pública sobre as perseguições que eu me subi. Eu sou um jovem jovem, que morreram em casa, que morreram em casa, que morreram em casa. Eu sou um jovem jovem, mas eu tenho problemas com a polícia, que protegia e servia, para me dar a conta de que eu conheço exatamente o problema que eu tenho. E se eu decidir falar tudo para me dar a atenção, para me dar a alerta normalmente, eu não vou ter problemas com o Estado. Eu tenho que fazer tudo o que eu tenho. Eu sou a a de apparentemente, que as pessoas que morreram em casações que parametriam em casa, eu nissoamento. Eu sei que eu tenho impossível porque isso desteνho, eu sei que você falou que, eu tenho que fazer tudo o direito, que é preciso fazer a consulter a d shots. ou seja, portar uma plainte ao nível do BACF. Suíta com a plainte que eu portei, é que eu soube absoir um paquete de perseguição. Especialmente, nós temos responsáveis ao nível BACF, nós temos o atual coordenador do Paraná Nacional, que é Vladimir Parijão. Então, nós temos responsáveis do commissário e das unidades especiales ao nível da polícia. Cote que eu tenho que ir embora, eu me impressiono, mesmo que, se dizem que para eu viver em paz, é achar para eu achar a paz. Para eu repos, é desdumagir para eu desdumagir a polícia. A que fim, eu não sei. Eu tenho que ir embora para eu. Eu tenho que ir embora da polícia. Eu tenho que ir embora para o desafio, os não se dizem que eu tenho eu, eu vou estar aqui, eu sou de um poder. Eu tenho que ir embora para eu, eu sou que, eu sou que, eu sou que, eu sou que, eu sou que vocês investem em paz. Eu sou que, eu sou que estou fazendo doença. Eu sou que, eu sou que se precisa, eu sou que ele, eu sou que o poder. É um grandeuno, Antônman, eu recebo um apel, um grande autoridade que é melhor place no nível da polícia. So a dizer, quando eu consultei um caso de negociación, eu declaro, M. Trêcler, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se você achar, você vai achar a paz, você vai achar a paz. Então, alguns dias depois, M. Debaque, o Kaino, eu crase, o cloutu que eu te fin crase que eu reconstruí, eu redemolí. Na tete operación sa, moun ki la dan son moun ki tre koni. Para não meter a justiça sans dificulté, eu não sei citar. Mas, por conta, sa a bien feito mal, para dede o actual, que eu conheço muito bem. Se é para o mundo, se dizem que eu capaz de falar o delito, son moun que eu conheço de Bekozong, de la tete ao pie. Eu ganho responsável Boylan, que é o casal. Eu ganho ex-presidente da Comissão da Justiça, que é o casal. Eu ganho pior autoridade no nível da polícia, que é melhor place, que é a viva de prêm, que é que eu conheço muito bem, que é o mundo que é o falo de moi. Eu ganho presta pretexto, que eu sou um assassin, que é o 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 assassin. Que é o empêche de police funcionar. e, lá prevegan, a população a vive, de jour an jour, nê gê utilize poujê blindê, y ap renforce e force pou empêche m'fonscioni. Map fe, M. Oconne, paganyek secret pa de voile. Se ou nan rezon, map conseye an pil autorite ki genye go moyen an me ou sakap fet la. Pouyo jis raple ou de lupase Dimitri ra, pouyo jis raple ou de lupase de kalan re bouché. Pouske pouvoa li enfeme, jodi ap ou, demen ap ou lot. Pagen moun ki pa viv se skon apel tempete, cyclone, trebleman ter, an gadi, nan ki peyi ke nouye. Meme che, mapman don sel bagay. Apren konne ke la polis se auxilye de la justice. Mpagen zam pou moumen ak la polis. Mpagen kop tou pou m'achete la polis. Mwen 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 map mande la justice pou fèr le devoi, pou fèr le nécessaire. Kom, kwa ke, mwen pou te plente au niveau de paquet, le commissar en chef te décide pas de voie dossia au niveau kabinet d'instruction lòske vladimi parizon dil ke, sil se chef, li pagen doa voie non devan juji. Mwen, a traves de tout mesyu ke kabinet d'avocat moute pran, dou se afèche e men. Mouete amou alman, un, mpap décourage. Nim pagen peyi de wèchange, mpagen okan poté mou gal kache. E mpase ke sinek yote gyon poublevarem tou, yo tap jen mwen. Map di nou tre klè, mwishu. Pol Luit sorti la tibonit. E man jan lui, sorti ou kap. Kolibri sorti Fatima. Sa kareve yo gen mwayan pou yo investi. Yo gen mwayan pou yo achete yo poti nan la polisa. Mwen ap raple nou, depi an elementer, nou genyen l'instriksyon sivik ki ekzakteman seye nou, ki sa nou wè fè pou nou sevi peyi sa. Nou vle fè nou konen. Pagen ou moun ki pa pasan bala loa. Jodi asakareve, pa presyon ke la juzis ap sibui, di pa kare ajèr. Men jodi pa de mèm panse ke gen de dispozisyon ka pran, la juzis gen pou nou debou. E, map sentim fyer lè mwen kampe an fass vladimi parizon pou labdim rezon ki fè ke li kaze kanyen. Lè sa, petet li ka ekspikem, eske se la jan ou nan polis la ki nan mèm, eske se ditayem direkteman, ki problem personel. Em juje l'ma lounet pou vodrig. Si ke mwen te arite, mwen liberi, nou prea machin mwen. La juzis mande pou nou remet mwen yo. Pou mande nou li, nou juje mpagen doa mande, nou met avi recheche de yem. Eske sa eksiste? Eske se sel ou menm ki chèf de chèf? Nou pase ke ayer se te nan mil. Petet ou pa kon 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 man deme pou ap passe. Ma potan sel kon se a tout nek ki nan institisyon polis la. Pou yo la prene kon de ke yo gen pitit, yo gen maman, yo gen frey, yo gen seol, yo gen an fami. Bot toujou kon ne pa gen an yon fè. Deye pa pe el. Nou souete ke nou rete asure ke la juzis sabre ve sou nou. Eske se sel li menm gen kom zam, sel li menm gen kom gous sol, ma pa pli ke la loa. Ma pa continue pou suive me. C'eta e un pli zi pou moi. Mersi. Mba kon es si ge question. Eeeh... Deyevou ma potu e kwa ku... E kyu... E kyu... Basel von ba. Ouh... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.